Mais de 10 viaturas em frente a essa agência do Banco Santander na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. O relógio marcava ainda 8h40 da manhã e armas já em punho. A ROCAM foi acionada para uma tentativa de roubo a banco. Um bandido já tinha sido detido do lado de fora. O Brasil Urgente teve acesso à câmera de corpo dos policiais, que registrou o momento que os outros três bandidos se renderam e se jogaram no chão na parte interna da agência. Os policiais ainda vasculharam o interior do banco para ver se encontravam outros criminosos. Os funcionários e gerentes da unidade foram encontrados no local assustados. Eles foram feitos reféns e constantemente ameaçados. Os criminosos chegaram no banco pedindo ajuda. A vigilante se aproximou, foi rendida, retiraram o armamento da vigilante, retiraram as munições e devolveram o armamento para ela sem munições. Com os bandidos foram apreendidos uma bolsa com roupas, um revólver calibre .38 e uma lista PIX, com diversas contas bancárias. Os papéis foram levados por esse criminoso de paletó, que já era procurado da polícia. Ele que foi o responsável por fazer a campana segundo a polícia e exigiu que o gerente fizesse transferências via PIX para todas as contas citadas. No papel, ainda é possível ver que os bandidos colocaram o valor exigido para cada conta. Eles entregaram várias listas para o gerente para que realizasse PIX, transferências bancárias, para vários criminosos que também estão envolvidos na ação. Outros três bandidos foram presos e vão ser levados ao DEIC. Os policiais da Delegacia Rouba Bancos querem ouvir os criminosos. O objetivo da quadrilha, além das transferências PIX, era roubar cerca de R$ 5 mil do cofre do banco e os pertences dos funcionários. É o cangaço digital. Da TN ao todo, quatro criminosos foram presos em flagrante. Agora, a polícia tenta localizar os outros bandidos que estavam fazendo a escolta do lado de fora da agência bancária e conseguiram fugir pelo metrô. A nossa equipe flagrou o momento que a PM chegou e, em seguida, realizou a prisão dos indivíduos. Um dos bandidos chegou a falar com o policial. Um deles, inclusive, disse que só não trocou tiro porque estava com revólver. Se tivesse armado de metralhadora, teria reagido à prisão e agrediu os policiais com tiros. As vítimas foram liberadas sem ferimentos e os seus pertences recuperados. A PM e os vidos não conseguiram realizar as transferências. O local foi isolado para a realização da perícia.